Olá pessoal, olá meus queridos irmãos e irmãs Deus os abençoe grandemente, muito obrigado por sua presença do outro lado Desta tela, desse monitor, desse computador, desse televisor Estamos de volta com mais um vídeo E vamos falar de um verso da Bíblia muito importante Muito discutido, muito polêmico Para quem quer ser polêmico Problemático Para quem é problemático ou quer ser problemático Ou quer problematizar Certo Agora, eu sempre digo aquilo no que diz respeito às escrituras sagradas A Bíblia sagrada Certo Que é um livro antigo Uma escritura antiga Não É muito fácil Certo Algumas pessoas Eu vou dizer, ah, isso aqui é fácil Esse texto aqui é fácil Esse verso é fácil Mas Na verdade Não é Certo O que mesmo Os judeus, os rabinos No que diz respeito ao texto No antigo testamento Encontram dificuldade Certo Na interpretação E Pedro E Pedro que vivia próximo Era contemporâneo De Paulo Do apóstolo Paulo Também teve dificuldade No que diz respeito aos escritos Do apóstolo Paulo Então Eu acho Muita presunção Quando alguém diz Isso aqui é fácil Esse texto é fácil Certo Nós vivemos Numa época em que O inglês está Bem difundido no mundo Muito, muito difundido E Existem palavras Existem expressões Existem frases Em inglês Que São De difícil Tradução Interpretação Certo Onde não se consegue Uma tradução perfeita Exata Consegue ser apenas Uma interpretação Uma aproximação Mas não uma tradução Certo Perfeita Porque as vezes Existe uma palavra Que não Existe na outra língua Uma interpretação exata Quanto mais os textos bíblicos Certo E outros escritos antigos Como os livros De Platão Aristóteles Só para citar um exemplo Não vamos nem muito Longe E já indo Citando os textos Indianos Os Vedas Mahabharata E Muitos outros Certo O livro de Gênesis Capítulo 1 Versículo 1 Um verso muito conhecido Muito famoso Muito citado Muito discutido No princípio Criou o Deus Os céus E a terra É o que diz o texto No hebraico Se ainda Me lembro Me recordo Das aulas De hebraico Que é Bereshit Bará Elohim Hashamayim Ve'ed Hayretzi Hashamayim Céus Terra Céus Está no plural Elohim Deus Também está no plural Bará O verbo Criar Está no singular Acontece que Muitas pessoas Têm Discutido Este versículo Têm Encontrado Dificuldades E outras Facilidades Porque tem Se dito Que Deus Que Elohim Que foi traduzido Por Deus Para condizer Com O monoteísmo Que os judeus Acreditavam Que nós Acreditamos Chegaram a dizer Que é plural De majestade É muito usado Usado com os reis Mas Já existem estudos Que provam O contrário Que E que essa Interpretação Não é mais Condizente Não é mais Correta Se você traduz Por deus Você tem um Problema Porque O judaísmo É monoteísta E o cristianismo Também é monoteísta Apesar de Muitos dizerem Que não Que o cristianismo Não pode ser monoteísta Por causa da crença Na Trindade Mas a verdade É que está lá Realmente Elohim Ok E Uma expressão Também Uma palavra Melhor dizendo Que também É usada Para Quando se referia Ao reis Certo Na antiguidade Isto Isto não é difícil De se interpretar Já que Antiguidade Os reis Não só se consideravam Veados de Deus Como muitos Se consideravam Deus Certo Este verso Também O que nós Cremos Fomos ensinados Desde a nossa Até a idade Que Deus Mora nos céus Nos céus Vive nos céus Nos céus Seu lugar Mas aí Surge então Aqui uma pergunta Onde Deus Estava Quando não existiam Os céus Já que Aqui mostra Ele criando os céus Onde Deus Então vivia Esta é uma questão Que fica aí Para Os senhores Meditarem E responderem Criou os céus E a terra Isto também Mostra A abrangência De Deus No mundo No universo No cosmos Céus E terra Envolvem Envolve Todo O universo Certo É o céu Existe o céu atmosférico Planetário Onde estão os planetas E aí O céu dos céus Onde Habitação De Deus Segundo Outras Religiões São sete céus E outros Até mais Então Não vamos Entrar nesse Detalhe O que Importa Para nós Aqui É a abrangência Total De Deus No universo Criou os céus E terra Ou seja O universo Antírio E de dono E ele Está presente Em todo O universo Ok E se Ele criou Se ele é dono Se Ele é o autor Ele está no controle De toda e qualquer situação Então Não devemos temer Certas situações adversas Porque Deus está no controle E está no comando Porque o mundo é seu A terra é sua Foi ele quem criou E ele tem um plano Definido Certo Ele tem suas estratégias Para lidar Com a sua criação Com as suas criaturas Porque ele é Deus Imagine Um ser que criou Todas essas coisas Só imensidão Na terra Não vamos nem falar No universo inteiro Nos planetas É um ser Que realmente Tem muito Poder Certo Tem muito poder Poder ilimitado E ele Está No comando De todas as coisas No princípio O princípio De Deus O seu princípio Criador Criativo E ele zela Por tudo que criou Porque ele É Deus Nas etapas Da criação Nós sempre Vemos A expressão E viu Deus Que isto Era Bom E viu Deus Que isto Era bom E viu Deus Que isto Era bom Ou seja Algo que devemos Aprender Com Deus Com o Criador Ele Ele não Criou Não formou E largou Lá Deixou De lado Após Criar Ele Supervisão Para ver Para ver Como Estava E tudo Passou No teste Da Qualidade Total E viu Deus Que era Bom Viu Deus Que estava Bom Que estava Perfeito Que estava Condizente Que estava De acordo Com sua Vontade Ok E Deus Traça Um plano Para a salvação Do homem Certo Da humanidade E é por isso Que eu creio Que não haverá Uma guerra Que destrua A humanidade Geral Que destrua A terra Total Não haverá Vírus Ou pandemia Que acabe Com toda A humanidade Com todos os homens E mulheres Do mundo Assim de uma só vez Porque Deus Tem um plano Para A salvação Dos homens Porque Deus Tem um plano Porque ele Enviou seu filho Jesus Cristo Para morrer Na Porto Calvário Para salvar A humanidade Porque o livro De Apocalipse Se É que nós Devemos Crer neles Eu creio Certo Ele mostra O desfecho De todas As coisas De todo O sistema De coisas Ele mostra O desfecho Certo O livro Do Apocalipse Ali a chave Para nós Entendemos Que não devemos Ficar Demasiado Preocupados Com a extensão Da humanidade Com a extensão Do planeta Terra Porque Segundo o livro Do Apocalipse Nos mostra Que isto Não vai acontecer Não pode acontecer Porque o que está Escrito no Apocalipse Tem que acontecer Certo? Apesar de Falar Certo De uma destruição Da terça parte Mas não mostra Destruição Geral e total Da terra Dos homens Dos animais Seja lá Do que for Que exista na terra Não mostra Destruição Total E seguindo Por completo A humanidade E o planeta Terra Apesar de Em algum momento Ou para algumas pessoas O livro do Apocalipse Ser assustador Aterrador Aterrorizador Mas de certa forma É confortador Porque mostra Um desfecho Certo Nesse sistema De coisas Que vivemos De todas as coisas Sejam seculares Sejam religiosos Porque mostra ali O triunfo Daqueles que servem a Deus E o triunfo Do Filho de Deus E a derrota De Satanás Então o Deus Que agiu no princípio O Deus Que supervisiona A sua obra A sua criação Diz Está tudo bom Está de acordo É o Deus Também Que está No final De todas as coisas Como descrito Lá no livro Do Apocalipse Julgando Os homens Salvando Os fiéis E restabelecendo O mundo Uma nova ordem Onde Cristo Reinará Sobre todos Ok? Então Que Deus abençoe A todos Ok? Grandiosamente E poderosamente E muito Obrigado Por assistir Esse vídeo Bye bye Tchau 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 tchau